Qual é a idade mínima na regra do pedágio de 50%? Meu nome é Marcelo Martins e você está no Em Alta, o nosso podcast diário sobre direito previdenciário. Então, por conta disso, já deixo aqui o meu convite para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no nosso canal e nos siga na internet. Gente, vamos lá. A pergunta que a gente quer responder hoje precisa de um esclarecimento anterior sobre o que é regra do pedágio de 50%. Mas vai ser só um resuminho, então se você quiser assistir o vídeo completo, vou deixar um card em algum lugar aqui nessa tela, tá bem? Então vamos para o nosso resumo. Bom, a regra do pedágio de 50%, na verdade, é uma regra de transição para quem quer se aposentar por tempo de contribuição e não tinha direito na regra anterior à reforma da Previdência. Ou seja, quando a reforma da Previdência entrou em vigor, a pessoa ainda não tinha adquirido direito àquelas regras que valiam antes, então ela tem que ver em que momento ela vai completar direito depois da reforma da Previdência. Essa é uma regra de transição e ela é aplicável para aquelas pessoas que estavam quase preenchendo o seu tempo de contribuição necessário para a aposentação por tempo de contribuição. Vamos ler junto o que diz a reforma da Previdência. Vamos lá. Primeiro, Então, gente, traduzindo isso, o que essa emenda constitucional disse foi o seguinte. Se faltasse para você até dois anos de contribuição, não faltasse mais do que isso, você teria direito a aplicar a regra do pedágio de 50%. E quais são as condições, os requisitos? Você tem que atingir o tempo mínimo, que seria então de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens, mais o pedágio. E esse pedágio é um tempo a mais que você tem que cumprir. E qual é o pedágio? Ele é de metade do que faltava na data da emenda constitucional, melhor, da publicação da emenda constitucional número 103, que é o dia 12 do 11 de 2019. Então, no dia 12 do 11 de 2019, você faz a conta. Estava faltando quanto para atingir o tempo mínimo de 35 anos, se você for homem ou 30, se for mulher? Dois anos? Ah, então faltavam dois anos. Então, você tem que cumprir um pedágio de metade disso, um ano. Você vai ter que completar o tempo mínimo, 35 anos se homem ou 30, se mulher, mais o pedágio de um ano, nesse nosso exemplo. Então, iria para 36 anos, se você for homem, e 31 anos, se você for mulher. Bom, o que mais prevê a reforma da Previdência a respeito da regra de transição do pedágio 50%? Mais nada. Esses são os únicos requisitos. Assim, para responder lá a nossa pergunta anterior, não há idade mínima para a regra do pedágio de 50% e nem pontuação. Não há idade mínima, nem pontuação. O que há é tempo mínimo mais o pedágio de 50%. Gente, era isso por hoje. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar seu comentário aqui. Se você quiser falar comigo, vou deixar meu link do WhatsApp no descritivo desse vídeo, tá bem? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.